A fé e o ex-moder é só sem ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem o menor que ação está por crescer E o ação que o ex-moder será que a fé E não tem o menor que ação está por crescer É uma ideia que existe na cabeça E não tem o menor que ação está por crescer Para a terra, para a espécie de atrizar Hoje seja pra que ação está por crescer A alegria quinta, isso vai ser eu te ver Se amanhã não for nada disso Valerá só a mim e o ex-moder O meu dano e o meu perdo Liberi-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me Viveri-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me E o govos-node eu estou-stareis Submetido Não Mas não é que existir na cabeça E não Tenha a menor prevenção Já com o meu dever Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza E não A alegria Ainda Isso mais Que a gente Amanhã Não for nada De som A verdade Só a minha Eu vou sobreviver O que eu ganho O que eu perco Com humor Que eu perco A madeira Os outros A madeira Ou 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 Obrigado.